Meu nome é Daljiti, sou totalmente grata à escola St. Peter's English School por receber meus filhos de braços abertos. O que mais impressiona é que nessa escola eles não ensinam somente matérias escolares, mas o amor de Deus e o valor que cada aluno tem para Deus. Através da educação, trazer a esperança de um futuro melhor, conhecer a Jesus como o único Deus. Essa é a visão da missão Adore Índia, através da criança alcançar sua família. Localizada na favela de Ruh Penagar, a escola tem atingido 800 crianças provenientes de famílias hindus e muçulmanas. Crianças que, por sua vez, trocaram as vestes de cinzas por um futuro de luz. Legenda Adriana Zanotto